Estou aqui com o Jurandir Fernandes, Secretário de Transportes do Governo do Estado. Hoje aqui no Pátio de Manobra do Monotrilho, o governador daqui a pouco está aqui. Você poderia explicar um pouquinho o que vai acontecer? Olha, hoje é um dia muito importante para nós, né? Esse 30 de outubro é o dia que nós vamos apresentar a toda a comunidade, todos os paulistanos, nós vamos apresentar o primeiro monotrilho completo. É um trem com sete carros, ele está totalmente montado e está em exposição dentro do que é considerado hoje já o maior estrutura de manutenção metroviária que tem no Brasil. É isso que nós vamos apresentar também hoje a vocês todos paulistanos, a todos aqueles que acompanham essa obra. O governador gelado do Opio vai então fazer um tour aqui dentro, uma caminhada. ele vai ficar conhecendo as diversas partes aqui do pátio. Nós temos aqui, para vocês terem uma ideia, 90 mil metros quadrados, dos quais 40 mil metros, quase a metade está coberta com obras. Nós temos um centro administrativo, onde vão estar todos os funcionários, o centro de controle operacional, os restaurantes, as toaletes. Nós temos também uma área imensa, que é a energia, quando a energia chega. Nós temos toda uma área de manutenção de equipamentos pequenos e temos esse monstro. É uma área enorme, que é o final onde está lá o monotrilho, que é onde faz a lavagem, a limpeza e a manutenção de todos os monotrilhos. Aqui nesse pátio, vão ficar estacionados 28 trens. É um dos maiores, é um dos maiores. É um dos maiores. É quase que um hangar, quase que cabe um Boeing lá dentro. Nós vamos ter aqui 28 trens e depois lá na Hagueb Shofi nós teremos um outro pátio. Mas a manutenção sempre será feita aqui. Lá será um pátio de estacionamento. Por quê? Porque como a linha vai ter praticamente 27 quilômetros, desde o Ipiranga, passando por Vila Prudente, Oratório, São Mateus e chegando até lá em Tiradentes, 27 quilômetros, nós precisamos ter um pátio também de estacionamento lá perto da ponta de Tiradentes. Porque de manhã, na saída, se nós estivéssemos só numa ponta, demora muito para a gente encher toda a linha por hora de pico da manhã. Então é uma obra fantástica. Nós temos hoje mais de 5 mil homens trabalhando nessa obra inteira. Aqui nesse pátio, só aqui tem mais de 800 homens trabalhando. E é um orgulho muito grande estar participando desse processo. Legal. Jorandira, obrigado aí. Agradeço aí as suas explicações. Um abraço. Um abraço a vocês todos. E, ó, a luta. Tá certo. Nós vamos encher São Paulo de metrô e trens. Só para concluir isso, tudo vai estar operando normalmente, já funcionando? Quando? Olha, normalmente mesmo, até São Mateus, nós vamos estar funcionando em 2015, no primeiro semestre. Mas antes de 2015, nós vamos inaugurar agora, no comecinho do ano que vem, nós vamos inaugurar já o pequeno trecho que vai de Vila Prudente até Oratório. São três quilômetros. Isso já vai funcionar, já no começo do ano que vem. Já no começo do ano que vem. Então já é presente para Vila Prudente, que fez 123 anos agora nesse mês de outubro. Então, no mês de outubro do ano que vem, nós vamos estar, se Deus quiser, já chegando até São Mateus operando lá em São Mateus. Talvez não todas as 10 ou 11 estações, mas duas, que é Vila Prudente e Oratório, e mais três ou quatro chegando, encostando lá em São Mateus. A nossa tentativa já é o ano, no final do ano que vem, chegar pertinho de São Mateus operando. E cada trem desse comporta mais ou menos quantas pessoas? São mil pessoas. Mil pessoas? É um pouquinho mais de mil, nós arredondamos para mil para ficar fácil. Cada carro, são 150 pessoas, são sete carros. Então, dá mil e cinquenta pessoas. E nós vamos ter no horário de pico, intervalo entre eles, de apenas 75 segundos. No começo, nós vamos trabalhar com 90 segundos, é um minuto e meio. Mas, à medida que vai chegando até Tiradentes, a gente pode chegar em 75 segundos. O metrô hoje funciona com intervalo de 110 segundos. Esse daqui vai funcionar com 90 segundos no começo, e vai chegar até 75 segundos de intervalo. Então, você imagina, você chega numa estação, dali um minuto e meio já está outro. Um minuto e meio já tem outro. É um minuto e meio cada um. Tá certo. Valeu, obrigado, um abraço, Júnior.